no seu esquema, obviamente, você conta com esse jogador e hoje, inclusive, ele foi premiado por um gol da vitória do Mundial. Boa noite. Eu falo de Fabio Segura, porque ele merece. Mas eu falo de Léo Pereira também. Eu falo de Davi Luiz também. Eu falo de Léo Ortiz também. Eu falo de Bahia também. Que em momentos importantes e decisivos, por vezes em funções diferentes, eles têm dado a sua parcela de contribuição. Falo, sim, dele. Mas enalteço todos os outros trabalhos de todos os outros atletas do setor. Bahia, ainda que tenha uma chegada que é o Cleiton, também importante. Aliás, tem mais um. Da base, o Ninho. Carbone, Iago e Carbone. Iago e Carbone. Tem mais dois formados no Ninho. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Já foram seis jogos nesse período de Copa América, com jogadores convocados, além dos desfalques que o Flamengo vem tendo. E desses seis jogos, o Flamengo ganhou quatro no Maracanã. Ou seja, todos que disputou, mesmo um clássico contra o Fluminense, no qual o Fluminense era mandante. E a gente tem visto uma intensidade muito grande na vibração da equipe, na vibração da comissão técnica em todos os jogos, e uma aproximação muito grande do torcedor. Eu queria que você fizesse uma análise desse momento que o Flamengo vem aproveitando os jogos em casa, que são tão importantes para se manter na liderança. Bom, o torcedor tem tido uma participação importantíssima, não só com a ausência dos atletas que estão na seleção, mas sempre. O que eles objetivam é sempre ver um Flamengo aguerrido, um Flamengo que, independente das circunstâncias, não desista, que lute até o final. A gente agradece o apoio do torcedor, e aproveito a oportunidade até para pedir mesmo um pouco mais de paciência com alguns atletas, principalmente os mais novos, dentre eles, especificamente o Lohan. É um atleta de um grande potencial técnico, um garoto em formação ainda, que tem jogado porque tem feito, por merecendo os treinamentos, as oportunidades, e faz parte dessa fase de transição, essa inconsistência. Então, eu queria pedir para o torcedor que entendesse esses 17 anos, do Lohan com a camisa de referência, do Flamengo no Brasil e no mundo, que tem o Zico como uma pessoa emblemática, e esse menino, o quanto ele carrega em cima dele. Então, vamos ter um pouco mais de carinho, vamos entender um pouco mais do todo, que essa inconstância é natural da idade, e outros também, como o Verto entrou hoje, enfim, a gente tem, aos poucos, na dificuldade, acabam aparecendo oportunidades e conhecendo os meninos, não só nos treinamentos, mas nos jogos também. Eu reforço, aqueles 10%, talvez, para aqueles 90% que são compreensivos, eu acho que o Zico também, ele estreou com 17, 16 anos, pergunte para o Zico como é que era, você inicia um jogador extraordinário, então, tem um acolhimento maior com ele, é muito impressionante, a grandeza do Flamengo é muito grande, e ele é um talento enorme, mas se vier, aí é a escolha do torcedor, se vier a reclamação, se vier a vaia, ele vai afundar, ele não vai produzir. Agora, se der o carinho a ele, ele vai se sentir mais fortalecido, para, naqueles 10%, 90% não fez, mas para mostrar para ele que, cara, o manto, ele é muito forte, o manto sagrado, ele é pesado. Eu vou falar o que eu estava falando, ele é pesado com um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho, imagina para ele, então, compreendam, tenha um acolhimento, coloque ele no colo, vai ajudar, vai ajudar. Oi, Tite, oi, César, boa noite para vocês. Um pouquinho dentro do que vocês responderam agora, para a pergunta do Serqueira, vocês estão com 27 pontos, o Flamengo está com 27 pontos, em 39 disputados. No próximo jogo, o Pulgar, que estava servindo a Copa América, já poderá estar a serviço, à sua disposição, caso você queira. E a competição segue, e olhando para a tabela, o Flamengo tem mais, no caso, três jogos sem os jogadores que estão na Copa América. Você acha que esse período, que você teve extrema dificuldade, com os desfalques, quando eles retornarem, mantido esse nível, que está sendo agora do time, você acha que você vai ter um ganho, lá na frente, por conta de que você está rodando esses jogadores, eles estão ganhando casca, estão sendo vaiados, estão sendo aplaudidos, enfim, depois, quando essa turma retornar da Copa América? Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. ninguém assegura nada. Tem que adaptar, daí é o outro que vem de fora, e o ciclo, e nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui, nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui, é dar força para o Verta, como o César falou, é preparar os atletas, por vezes, em posições diferentes, você vê o Luiz fez uma posição por dentro, que daqui a pouco ele treinou e teve a necessidade. não dá para pensar projetar muito. Eu não consigo, só o César consegue, eu não consigo. Vamos jogo a jogo. A gente tem entendido aí, jogo a jogo, características do adversário, estruturado a equipe estrategicamente, e a gente fica feliz pelas respostas. Sim, não só nós, como eles também, principalmente os mais novos, eles enxergam e entendem que são capazes. complementando, não é só no Maracanã, a gente foi a primeira partida que a gente perdeu, foi fora de casa, foi com juventude, foi a primeira. Titi, César, Raíza Simplício, da GoBrasil, boa noite, parabéns pela vitória. Há duas coletivas, se não me engano, o Matheus chegou a comentar sobre o Verta e disse que ele ainda não estava preparado, que vocês estavam fazendo um trabalho com ele. Hoje ele entrou, entrou muito bem. como é que está a situação dele agora? Já está preparado? Ou calma? Quais são os planos de vocês para o Verta agora? Se preparando? E aí vai, o campo fala, o jogo fala, é um jogo pesado, pesado, só que a gente preparou, e até em uma das conversas que eu coloquei, nós fizemos, nós todos, na preparação, nós todos fizemos a preparação da bola parada ofensiva, nós todos fizemos a preparação da bola parada defensiva, nós todos aí bolando a situação, e passando para os atletas, e eu coloquei, eu digo, nós precisamos de todo mundo, se preparem, que daqui a pouco quem não teve chance vai ter. Aí depois que acabou, nós íamos entrando no treinamento, eu passei por ele no campo, eu falei para ele assim, você entendeu o recado, ele falou, como é que ele falou assim, entendi a mensagem, professor, ele tem uma linguagem, quem falou? Captei a visão. Captei, captei a mensagem. Tite aqui, boa noite, boa noite César, Marcos Martins do canal da QSRN, Tite, eu queria te perguntar, especificamente na mudança, com a entrada do Léo Ortiz e a cita do Lujan, e das mudanças táticas, que acabaram acontecendo com essa modificação, o Gerson começa a flutuar mais para o lado direito, o Israújo se aproxima mais do Pedro, queria te perguntar, qual foi a verdadeira intenção tática com essas modificações, e como você avalia as dinâmicas de meio campo, que essa mudança acabou impactando na equipe? Tu matou a charada quando tu fez a pergunta, é a flutuação de ter mais um jogador de meio campo, com o Gerson, e até um jogador de infiltração por dentro do Luiz, mais móvel do Luiz, e aí tu começar a trabalhar nesse setor, ganhar um jogador mais com posse de bola, porque por vezes o jogo vai te mostrando as necessidades que tem, mesmo entrando na equipe, se tornou mais ofensivo entrando no jogador, porque tu fecha o eixo central, onde o Matheus flutuava e não tinha nove, aí tu fecha o eixo central, e o Learertes de novo, o importante, para fazer juntamente um dobro cinco com o Alan, e deixando mais Gerson para flutuar, deixando mais Luiz para chegar na frente, liberando mais essas ações de velocidade, aliás, BH também voltou, e, porra, eles precisam estar reconhecidos sempre da totalidade, dando câimbra, mas indo até o seu limite, mas era exatamente essa a intenção que tu colocaste, foi a minha também. Boa noite, Tite, boa noite, César, Bruno Castanha, parabéns pela vitória, mais uma vez, esse elenco reduzido, jogo agora contra o Atlético, um jogo dificílimo fora de casa, qual vai ser a maior dificuldade, Tite, nesse período agora, vários garotos aí, tendo oportunidade, hoje mais um, um verto, para esse jogo, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Atlético. Eu estava fazendo a pergunta, eu estava abrindo um sorriso, meio dizendo assim, me poupa dessa, que eu quero chegar em casa, agradecer, sabe, o acolhimento que a gente tem, eu tenho certeza que é dar um em casa, ficar pensando, começar pensando estrategicamente, para os jogos importantes que a gente tem, mas...